Meu povo, vamos para a previsão do tempo? Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha só, o calorão continua nesta quarta-feira. O dia será totalmente de céu limpo e temperaturas elevadas, sem previsão de chuva para Três Lagoas, viu? De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a região leste de Mato Grosso do Sul está sob a atuação de um sistema de alta pressão que favorece, então, essas condições de tempo mais estável. E mais uma vez, o destaque, então, será o calor. A temperatura máxima hoje poderá chegar a 35 graus. E olha só, como será que fica pra amanhã, quinta-feira? Acompanha comigo aqui no painel. Olha só, vamos lá. Amanhã também vai ser um dia de bastante calor. Três Lagoas com uma mínima de 17 graus e máxima de 34. O município de Paranaíba, mínima de 17 também, mas com uma máxima de 32. Aparecida do Taboado, 18 graus de mínima e 31 de máxima. Inocência, 18 também de mínima com 33 de máxima. E água clara, então, 20 graus de mínima e 33 de máxima. E olha só, essa pouca nebulosidade, o predomínio do sol, deixam os níveis de umidade relativa do ar abaixo do ideal. No período da tarde, hoje, ali por volta das 3 horas da tarde, os índices podem ficar entre 40% e 15% no estado. Especialmente aqui nas regiões também leste e pantaneira. Aqui, que é a região leste, claro, e a pantaneira. Então, muito cuidado agora neste período com a hidratação. Como estamos falando de sol, vamos lá para fora saber como que está esse céu aqui de Três Lagoas. Saber como que está em algum ponto da nossa cidade. Acredito que seja na região central, ali na Avenida Antônio Trajano. Olha só, Avenida Antônio Trajano, próximo ao relógio, próximo à estação, antiga estação Noroeste Brasil. Agora, 30 graus em Três Lagoas, podendo chegar, então, a 35 graus. E eu continuo convidando você para ficar aqui no TVC Agora, acompanhando a gente, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.